Como pagar a licença Unit Split com o Smart Swapping Balance Neste guia, demonstraremos como pagar por licenças Split Unit a partir dos saldos Swapping em Smart Coins. Verifique o seu saldo Swapping disponível na plcswapping.com, no widget Swapping Smart Balance no painel. Em seguida, vamos proceder ao pagamento do produto. Realize o login no site da DFU, selecione a licença que deseja comprar e clique no botão Purchase. Uma janela será aberta para selecionar um método de pagamento. Selecione o método de pagamento Swapping Smart. Confirme o contrato com os termos assinalando a caixa e clique em Purchase Comprar. Então, você será redirecionado para a página de autorização do Platin Passport. Indique, por favor, o seu login e a senha para autorização. Ou confirme o login a partir da sua conta, caso tenha realizado o login anteriormente. Você será redirecionado para a página de pagamento. Esta janela irá mostrar o número da encomenda, o temporizador de contagem regressiva, o montante em Smart e o seu saldo atual. Para concluir o pagamento, clique no botão Yeah, I want that. Aguarde a notificação de pagamento. Pronto! Você pagou com sucesso pelo produto, utilizando Swapping o saldo Smart. Após o pagamento, você verá que o painel do site PLC Swapping terá um valor reduzido no widget Swapping Smart Balance. Agora você deve ativar a licença. Para isso, vá para a seção do menu My License, encontre a licença comprada e clique no botão Activate. Caso você deseje visualizar o histórico de ativação, acesse o Activation History. Parabéns! Você comprou e ativou sua licença Split Unit. No painel do widget Total Unit Split Limit, você verá que seu Limite Split disponível aumentou. Caso tenha dúvidas, envie para a nossa equipe de suporte e teremos o maior prazer em respondê-las.